Há no seu speed começar, queria só dizer que a speed é patrocinada pela Solverde, como sempre, não é? A Solverde é um site de apostas e casino online completamente legal em Portugal, apenas para maiores 18 anos. Joguem sempre com cabeça. A Solverde tem um bónus de boas-vindas de 100% até 100€ no primeiro depósito e vocês têm também 25 free spins grátis no registro com o código liado. Além disso, têm também a recarga de agosto. Este verão as tuas semanadas estão ainda maiores. 5€, 10€ ou 20€ todas as semanas tu é que te cites. Recebe até 100€ em bónus dividido em 5 semanas, para te divertir ao longo do mês, portanto, faz bem a gestão da tua guita. Aproveitem esta campanha apenas até 6 de agosto, já sabem, sempre com cabeça, os links estão aí no primeiro comentário fixado. Muito obrigado a Solverde por continuar a apoiar aqui este tipo de merdas e agora, desfrutem. Olá, o meu nome é Leandro Rodrigues e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de... No meu sofá. É a segunda vez que eu estou a gravar este episódio. Ontem gravei um episódio na minha cozinha, fui para editar, não percebo, eu não sou muito destas merdas, destas tecnologias e câmaras e o caralho, portanto, Bernardo Almeida, se estiveres a ver isto, irmão, preciso de uma ajudinha, está bem? Que eu estou na merda. Áudios todos fodidos, as câmaras constantemente a desfocar, tive de férias, não é? Estive no Algarve, um gajo que parece que chega sempre mais cansado das férias do que quando realmente está a trabalhar, não é? Mas como eu também não trabalho e estou constantemente cansado, uuuh, você trouxe o Lila, puto Lavi. Pá, e chega a casa, e chegar a casa de férias é sempre aquela merda de... Chegamos a casa e nunca temos nada, ok? Não temos comida, não temos papel higiênico, não temos merda nenhuma, a não ser a vontade de nos passarmos ao caralho outra vez. E depois daquela cena, tive no Algarve, um bafo do caralho, e chega ao Porto, um bentanol, filha, choveu, mas que é esta merda? Que é o Emberdo, mudou-se para cá agora, e eu percebi-me que eu tenho um bué merdas para fazer que nunca faço. Tipo, eu sou um bué preguiçoso em algumas merdas, e as cenas, tipo, acabam por me passar. Eu sei que tenho de fazer, mas depois meio que, como arranjo uma solução, cago. Ultimamente tem-me acontecido bué ficar sem papel higiênico. Mas como eu sei que, antes disso ser um problema, eu posso passar pelo... Hum, e aquele rolo de papel de cozinha? Ou está na minha, tipo, ah, que estou a cagar, não tenho papel higiênico. Uma toalha de mãos a menos também não fazia mal. Ou então, adota a minha última estratégia, que foi ir ao McDonald's pedir papel. Salve, hum, são agora 4h41 da manhã, acabou-me o papel higiênico. Portanto, eu moro à beira da circunvalação, no McDonald's está aberto 24 horas, portanto, hoje pedi papel no mic. Maritano, vou-te fazer um pedido um bocado estranho. Vocês meteram-me o meu boi da papela, que acabou um papel higiênico em casa e queria cagar. Bom trabalho. Pá, mas imaginem, eu sei que tenho de comprar papel higiênico, mas como eu descobri que dá para lavar o cu no chuveiro, tipo, isto foi top 10 melhores descobertas que eu tive este ano. E que por acaso é bastante higiênico e refrescante, evitámos sempre qualquer pedaço de choque à pique que possa ficar ali entranhado nos pelos do olho do cu. Ainda não descobri muito bem é o nível de temperatura. Muito fresquinho é meio que arrepiante, não é? Morno é estranho, porque nem é refrescante nem é quente. Está ali no intermédio. E quente é desconfortável. O quente faz arder o cu. E eu a partir de agora caguei no papel higiênico. Eu acordei nos meus momentos de cocó consoante o meu banhinho, que é geralmente cago sempre de manhã ou à noite. E se pensámos, banho é económico, poupa aquela vergonha de supermercado, de bullying, de gajo que passa com um pack de 40 rolos, que toda a gente fica a olhar e fica tipo, já este gajo vai reventar a sanita, poupa dinheiro e ando sempre fresquinho. Chato é quando há uma vontade súbita de cagar a meio do dia e tu não estás a ponderar a tomar banho, não é? Tipo, pronto, lá vou eu pôr o cu de molho. Bidé, ainda não consegui adotar. Acho o conceito estranho de meio que sentámos uma perna de cada lado e depois temos uma torneira à nossa frente e fazemos aquela conchinha. Parece que meio que vamos lavar o cu com água venta. Mas no geral sou boa pessoa, não é porque eu limpo o cu no chuveiro que sou má pessoa. Sou uma pessoa que sei ter conversas, sou uma pessoa agradável, sei dialogar, sei debater diversos tipos de temas e apercebi-me nas férias que eu sou muito bom a ter conversas de merda. Por exemplo, eu deparei, dei comigo num café a conversar com os meus amigos sobre qual era a posição correta para tomar banho no chuveiro. Portanto, vamos imaginar no seguinte cenário, que é nós temos um chuveiro em cima de nós, à nossa frente temos uma parede e no nosso lado direito temos outra parede. E de lado esquerdo temos a porta. Quem é que no seu perfeito juízo toma banho virado para a porta a esfregar os tomates? Que é tipo, bro, estamos 10 gajos numa casa de férias, a casa, a partir daquele momento, a casa no segundo dia já não tem nada, já quase nem tem portas, muito menos chaves. Então eu a qualquer momento posso entrar na casa de banho, que por acaso é dividida para 10 gajos, e não tenho de me deparar com a tua picha, percebes? Porque eu sou um gajo muito sentimental e há diversos tipos de picha. E há pichas mesmo tristes. Há pichas que tu olhas e sentes que não tem alma, não é? É uma picha triste, desalmada, falta-lhe carinho, falta-lhe toque, falta-lhe amor. E depois é estranho, bro, eu ando na casa de banho para ir lavar os diantes e acabo a dar-te um beijo na picha porque estou a sentir que ela está com falta de carinho. Tomem banho, virados para a parede ou então me virem as bordas do cu para a porta de entrada. Porque é estranho o conceito de vocês estarem ali mesmo, olari-lolé, olari-lolé e bailar assim toda a tomba. E nestas férias também me percebi de uma merda, que é, eu consigo cada vez mais topar que casais é que têm uma relação digital e que casais é que não têm uma relação digital. Eu agora estou numa relação, não é? Fechou o mercado de transferências. Tipo, a minha relação é zero digital, eu estou-me um bocado a cagar para essas beiras, tiramos as nossas fotos e tal, mas não estamos a meio do jantar e eu digo olha, põe-te lá, Vinita, que eu vou tirar um story. Tipo, não, tens merda nos dentes, os pratos estão todos escarafunchados, pede mais binho, por favor. E isso é mesmo bacana, porque depois temos momentos mesmo fixos, mas não há fotos. Então é tipo, o que está na minha cabeça, não é um story todo bonito com o Sunset Beach 4 como filtro, mas sim o facto de estás a comer um temaki, teres algas nos dentes há 15 minutos e temos discutido nesse jantar se preferias limpar o cu sentado ou de pé. E há bem casais que é tipo, ah, este dia que tivemos a jantar na Marina de Vila Moro, o que é que aconteceu no jantar? Não sei. Mas temos um story mesmo bacana, que foi uma cena também que me demorou a conseguir ficar à vontade, que é estar cara a cara num jantar e não saber se tenho merdas nos dentes. Então eu sempre adotei várias táticas, que é, estamos no primeiro date ou no segundo date, olha, acho que vou só ali à casa de banho, está bem? Ou então adotava aquela do ir abrindo a câmara de telemóvel e verificar. Sim, 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 exatamente. Nós temos também aqui o orçamento de estado, este ano está uma grande merda. Então agora vem aí o Papa e o Papa tem aqui umas coisas que é preciso até que cheguei ao ponto em que estou completamente à vontade e... Tem merdas nos dentes. Se bem que agora já estamos tão à vontade que há momentos em que tu tens feijão nos dentes para ir à meia hora e eu deixo-te continuar na tua. Então já estamos naquele nível de confiança e da vontade que às vezes tens merda nos dentes para ir à 15 minutos e eu deixo-te estar até ao fim do jantar até tu chegares ao carro e deparar-te que se calhar tiveste a ritca cremalheira toda de fora o jantar todo e tinhas feijão aqui, aqui e um bocado de alga no meio dos dentes. Então tu depois ficas a refletir da figura que fizeste durante o jantar. Mas está tudo bem porque as pessoas na vida real não têm filtros. Nós peidamos, arrotamos, temos merdas nos dentes e sobretudo há pessoas que limpam o cu sentados. Para mim é uma cena super estranha. Como é que tu estás tipo a cagar e depois meio que inclinas a borda do cu e dás-lhe aquele movimento? Não. Eu estou sentado, levanto, faço aquela do olhar assim e chegar ao porto para mim foi bem da mal porque eu vou ter trocado casa, não é? Porque eu fui despejado. Não, eu autodespechei-me desta casa e agora ando naquela busca intensiva de casas novas e é tipo, bro, há merda que só os pais é que conseguem fazer. Tipo, é fudido cortar o cordão umbilical nessas merdas. E eu não tenho maturidade suficiente para ir para uma casa tipo, eu não sei ver uma casa ainda assim eu fico entusiasmado com tudo e eu entro numa casa e para mim é tipo que renda sanita. Tem luz esta merda? Tem luz? Se não tiver luz também não tem problema que eu pego ali e acendo umas velinhas também um gajo durante o dia a baspecianas tem luz à noite é para dormir. Sanita. Autocolismo. Você já não vem? Não é daqueles que o cocó fica ali meio que numa máquina de lavar e depois não vai para baixo. Sabe, eu sinto que os pais são muito mais inteligentes que nós nessas merdas porque se eu for ver um apartamento com os meus pais eu já o fiz eles fazem perguntas sérias e não ficam entusiasmados como nós que é uma característica que os pais têm por exemplo, eu entro num apartamento e a pessoa percebe logo e é, este gajo está completamente fascinado porque eu entro num apartamento e fico tipo a minha mãe mesmo que goste do apartamento vai sempre dar a entender que o apartamento não é assim tão fixo. Este apartamento parece ter boas áreas agora vamos ver se realmente tem boas áreas. Diga-me só uma coisa qual é o certificado energético desta habitação? É A? É B? É C? É mais? Porque se for C a mais é que um aspecto negativo. E qual é a exposição solar aqui deste apartamento? Tipo, bro o sol anda aí 360 all around the world percebes? Ele tanto está aqui como está ali tipo isso é um bocado pergunta estúpida. Então sim geralmente acabo sempre por uma vez eu aluguei uma casa que era em frente a uma linha de comboio. E eu fui tipo foda-se mãe achas que sim caralho então o comboio passa ali que é uma vez por dia? Por acaso eu quando fui ver a casa passou um comboio e eu disse isto aqui é frequente e ele disse não não se preocupe isto passa uma vez ao dia quando passa. Conclusão o comboio passava de meia a meia hora mas a minha mãe avisou-me a minha mãe foi pesquisar as linhas e ela disse se o comboio passa aí muitas vezes eu disse não passa porque o senhor que mostrou a casa disse-me passar uma vez e ele não ia mentir. Há uns tempos para cá também tenho começado nesta maluqueira de começar a tatuar e garanto-vos aqui que metade das minhas tatuagens são completamente estúpidas e ridículas arrependo-me se calhar. Estava bêbado quando as fiz? Certamente. Percebem? Porque eu fui aquela moca do eu estive no Brasil estávamos lá num sítio muito bonito e estava com um amigo meu que tinha ueda tatuagens eu fui tipo ah foda-se vou fazer uma tatuagem. Fiz uma tatuagem e foi aquela cena e olha que cena fixe um gajo dá para personalizar o corpo? Fiz outra tatuagem. Cheguei a Portugal fiz outra tatuagem outra tatuagem e agora tipo percebi que esta merda não sai. Percebem? E eu tenho um smile tatuado e tenho um bilhete de comboio tatuado tenho uma corrente a partir-se tatuada que eu entretanto tive de inventar um significado a dizer que foi quando a minha avó foi presa no 25 de Abril portanto se calhar tenho de repensar tipo as minhas escolhas de vida as minhas decisões de vida. Pois estive a ver aqui uma merda estão agora a acontecer a jornada mundial da juventude acho que é isso que chama não é? Há vemos Papa que o Papa chegou a Portugal e houve aqui uns momentos bastante engraçados que eu vi no Twitter que eu gostava aqui de comentar por exemplo em certa do por exemplo dos sexos e todas as violações se calhar há certas coisas que não são os padres que fazem são as crianças que se calhar metem-se a jeito vai acontecer isso? exatamente não é? não é? essas cenas as crianças as violações do sexo se calhar dos seus padres são as crianças que se metem a jeito quem é este drogado? este gajo bateu com a cabeça num andor claro que são as crianças que se metem a jeito então os padres têm alguma culpa então os padres estão ali no cantinho deles Ave Maria Ave Maria Santo António Amém Amém beber o seu vinho e tomar a hóstia mas que merda é esta? pá as crianças vêm ali chegam-se então eu já não vi então eu não beijo as crianças todos os dias na missa ao domingo que os padres estão ali no cantinho delas só a subir a criança a chegar à beira deles oh senhor padre por acaso o senhor padre não quer ir ali a sacostia abençoar o meu bacalhau não é constantemente isto devia ser um movimento nós devíamos nós devíamos proteger os padres que os padres estão constantemente a ser assediados por crianças o padre Paulo é tipo bué sexy tipo vocês não estão a perceber tipo eu tenho uma cena tipo com gajos de batina branca tipo ai tipo não sei não é possível estar em contacto com Jesus tipo talvez da perto da divindade tipo eu só queria que ele me levasse ao céu e depois teve outro momento caricato que foi uma senhora que disse a seguinte frase muito boa tarde não posso falar neste momento leve Jesus na mão não posso falar neste momento leve Jesus na mão isto é uma merda que um bêbado diria a saída queima e depois foi engraçado também outra coisa que aconteceu porque houve já não sei quem é que colocou mas havia uns uns cartazes naqueles outdoors com o número de pessoas que sofreram de abuso abuso sexuais por parte da igreja e por milagre da santa divindade quando o papa chegou a Portugal os cartazes desapareceram que é tipo vamos tomar medidas em relação a este assunto perceber o que é que aconteceu tentar diminuir estes casos se também só foram 400 vem aí o papa tiremos a essa merda o papa que beija esta merda o papa que beija esta merda consta-te para o inferno e pronto foi isso acho que não tenho muito mais a acrescentar não é muito obrigado por estarem desse lado mais uma vez o meu nome é Leandro Rodrigues um grande abraço até uma próxima e vamos nos ver por aí está bem pronto e se vai e vamos lá